Tá arrumadinho esse time do Barroca, hein Camarão? E o São Paulo, mais um tropeço. É extremamente arrumado, né? Um time que perdeu pouquíssimas vezes na temporada, antes sob o comando do Jorginho, e agora na sequência desse projeto desenvolvido pelo Barroca, que é um treinador de grande potencial, teve muito sucesso em categoria de base, especialmente à frente do Botafogo. Depois disso, a passagem dele na transição pro profissional não foi assim tão condizente, tão consistente, mas agora tenta, à frente do Dragão, fazer uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, e tudo leva a crer que vai conseguir. Começa despontando com esses seis pontos, a ideia, claro, de um time do porte do Atlético-Iranense é tentar se manter na Série A, não tem muito segredo. Depois disso, você tenta conquistar mais pontos pra sonhar com algo maior, como foi a Sul-Americana nesta temporada. O time deixou a competição, mas deixou de cabeça erguida num grupo bastante complicado, tinha Melec, Palestino, News World Boys, enfim, e o Dragão representou bem o futebol do Centro-Oeste. Hoje fez um jogo bastante consistente diante do São Paulo, saiu à frente do marcador, se aproveitando de uma desatenção da defesa do São Paulo num ponto falho na temporada. São cinco gols seguidos, sofridos em ou cobranças de escanteio, ou em faltas levantadas à área, ou em cruzamentos. A bola parada defensiva do São Paulo é um problema. Os cruzamentos, a área do São Paulo, são um problema a ser corrigido pelo técnico Hernan Crespo. São Paulo faz um fim de primeiro tempo muito bom, mas na segunda etapa produz muito pouco. Entra o Rigoni, entra o Éder, São Paulo busca algumas alternativas, mas não consegue chegar com um grande volúpio ao gol defendido pelo Fernando Miguel. Numa falha do momento defensivo, entra o Thiago Volpi e o Galeano, que entraria na vaga do Igor Vinícius. João Paulo se aproveita e faz um belíssimo gol num toque de cobertura pra cima do arqueiro São Paulino, que sim, bobeou, assim como o Galeano. Uma falha que teve uma participação, na minha opinião, desses dois jogadores. Vitória justíssima, enche de confiança o time do Atlético Goianiense pra sequência da temporada, mas especialmente pra sequência da Copa do Brasil. Tem um compromisso importante diante do Corinthians e tem tudo pra seguir vivo. Ao São Paulo, Arthur e amigos, mais um momento de reflexão. O time sente muito a falta do Daniel Alves, do Benítez, sente a falta do Arboleda na zaga e precisa jogar mais diante de adversários que são consistentes. Nem tudo é campeonato paulista, nem tudo é time fraco do interior. O campeonato brasileiro é outro patamar.